Fala pessoal, bem-vindo ao canal Língua do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? O nosso tema é o pensamento dessa pessoa por você. Vamos ver qual é o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Mentaliza aí essa pessoa e vamos ver qual é o pensamento dela em relação a você. Lembrando, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom, gente? Simples assim. Então não perca tempo, não sofra por amor, faça um trabalho, faça um jogo completo para você realmente saber a sua energia. Lembrando a vocês também do nosso trabalho coletivo para a área do Amor com a Dona Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Vai ser no mês 9, dia 18 e tem poucas vagas. Valor simbólico de R$ 70,00 atendendo o pedido das minhas escritas maravilhosas, tá bom? E dos meus escritos também, tá? Ok? Então, ó, fica a dica para vocês. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. E o nosso tema é o pensamento dessa pessoa. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Como pensou e o que ela vai fazer? Vamos ver aí como essa pessoa pensou em você. Esse é o tema mais pedido do canal, por isso que eu faço, porque vocês que mandam no canal, tá bom? Então, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Vou afastar as opções aqui e vamos na opção número 1, para você que escolheu a pedrinha verde. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos ver juntos, vamos descobrir. Mentaliza a sua realidade e vamos saber se esse ser amado aí pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Bom, para quem escolheu aqui a opção número 1, essa pessoa pensou em mim, Igor? Sim, pensou. É uma pessoa que pensa em você. Por que que essa pessoa pensa? Ela está desanimada, está com medo, está com dúvidas, está arrependida, tá? Não passa uma fase boa essa pessoa. Essa pessoa está com muita dúvida, entendeu? Essa pessoa está com muita dúvida. Realmente, a situação não está boa para ela. Eu vejo ela com bloqueio. O momento não é favorável. Ela fica te observando, tá? Fica te vigiando, procurando saber... Procurando saber de você, como você está, entendeu? Essa pessoa está muito mal. O pensamento dela está muito mal. Duas cartas de observações. Ou seja, se a pessoa está pensando em te dar uma oportunidade, vai tentar voltar para a sua vida, parece que ela fez besteirinha e agora ela viu que se afastar de você não foi uma coisa legal. Eu vejo ela mandando notícias. Eu vejo ela querendo se comunicar com você. Querendo uma reaproximação ou início, tá? Esse início, o que vai ter, Igor? Ela vai marcar encontros com você, ela vai tentar mostrar para você que ela está uma pessoa diferente e que ela pode, sim, entendeu? Promover uma mudança para poder ficar com você. Porque ela se encontra apaixonada por você. E essa paixão deixa essa pessoa com muita dúvida. Essa pessoa é uma pessoa que quer uma estabilidade com você, ela está arrependida, ela quer te ofertar uma estabilidade maior, ela quer cuidar de você, só que ela tem muito medo da sua reação. Parece que quando você quis, ela não quis e agora, aqui ela vai querer, ela não sabe como você vai encarar essa realidade aí. Essa pessoa curou o coração dela, tá bom? Essa pessoa está com muito amor, está com boas intenções, essa pessoa está tendo a capacidade de resolver qualquer coisa para ficar com você. Eu vejo ela promovendo uma mudança na sua vida. Vai ter um possível encontro entre vocês, tá? Esse encontro vai ser um encontro bom. Eu vejo que essa pessoa tem medo de te perder e ela vai querer te ofertar uma estabilidade, um início, um reinício, muito apaixonados, com muito desejo sexual. Aqui é um renascimento, gente, de uma relação, tá bom? Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, é um renascimento. Se a pessoa está diferente, eu vejo ela realmente aí querendo mostrar para você que vale a pena você investir nela. Muito desejo sexual, muita paixão no ar aqui, tá bom? Montinho 1, essa pessoa pensou em você assim. E como posso te falar? A melhor maneira possível, né? Essa pessoa realmente quer alguma coisa com você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, ok? Lembrando a vocês do nosso trabalho coletivo. R$70, trabalho coletivo para o amor. Poucas vagas, tá, gente? Então o que acontece? Vai ser no mês 9 do dia 18, tá bom? Igor, Montinho 2, essa pessoa pensou em mim? Vamos ver aqui, gente. Veremos se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, gente, aqui essa pessoa pensou sim. Essa pessoa é uma pessoa que quer ofertar o amor dela a você. É uma pessoa que ela quer se comunicar com você. Aqui essa pessoa está com sentimentos. Ela vai te dar alguma notícia importante. Essa pessoa, você e ela viverão momentos aí de paixão, tá bom? Essa pessoa se encontra sozinha no momento. Não está com ninguém. Essa pessoa, ela tem planos. O plano dela é em concretizar uma família. Ela quer uma estabilidade máxima. E ela vê a chance de um novo amor com você. Aqui é um relacionamento que pode ter paixão. Pode ter paixão, desculpa. Aqui é um relacionamento que pode ter alguma coisa mais séria. Seja um namoro, um noivado, um casamento. Alguma coisa que vai ter uma estabilidade mais séria, tá bom? Aqui há muito desejo. Eu vejo alegrias. Eu vejo vocês se comunicando. Vocês estudando a possibilidade desse relacionamento rolar mesmo. Essa pessoa não perdeu a esperança e vai trabalhar duro para que essa relação possa dar certo, tá gente? Essa pessoa vem com mais equilíbrio emocional, tá? Essa pessoa é uma pessoa um pouco ciumenta. É uma pessoa que por muito tempo veio carregando o mundo nas costas. Só que é uma pessoa que encontrou muitos espinhos no caminho. E esses espinhos fizeram essa pessoa mudar. E agora ela quer seguir em frente de uma maneira mais suave, mais alegre, tá bom? Eu vejo ela muito forte, muito forte, vindo na sua direção para te ofertar uma mensagem positiva. Uma mensagem de amor, uma mensagem de inícios, tá? Aqui, essa pessoa vai se abrir para você, vai se declarar. Ela está fazendo planos aí, entendeu? E são planos que envolvem você e você vai gostar muito. Essa pessoa está mais equilibrada e vai valer a pena. Você dá uma oportunidade dela, essa pessoa se explicar. Essa pessoa está sofrendo longe de você. Duas cartas de urso, duas cartas das cartas repetindo. Gente, aqui a mensagem é rápida para você. Essa pessoa vem, vai se declarar, vai te ofertar um reinício, um início melhor, tá? Essa pessoa está sofrendo longe de você. Essa pessoa se encontra. No momento ela se encontra. Como eu posso falar, ela está lutando, ela está em conflitos longe de você. Está com muita barreira. E ela quer mudar isso. O que ela quer fazer? Ela vai ter vitória mesmo sem triunfo. Eu vejo essa pessoa fazendo qualquer coisa para voltar na sua vida. E vai ser uma coisa que vai valer a pena, tá? Vai valer a pena aqui. E claro que aqui, gente, eu não estou aconselhando ninguém a fazer nada. Mas que essa pessoa volta para o seu caminho, ela volta. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qual que é a magia, qual que é a feitiça, ok? Gente, segue o nosso canal lá no Instagram também, Enigma do Oriente. De segunda a sexta tem live. E aqui no YouTube também tem live de segunda a sexta, tá bom? Bom, opção 3. Vamos ver aqui, ó. Se essa pessoa pensou em você. Vamos ver se essa pessoa aqui pensou em você no dia de hoje, tá? Canal Enigma do Oriente. Vamos lá. Atenção. Vamos ver se essa pessoa... Gente, aqui, ó. Tem gente fazendo magia aqui nesse montinho aqui, hein? Vamos lá. Opção 3. Igor, como essa pessoa pensou em você com muita dúvida? Muita dúvida, muito desejo. Essa pessoa, ela quer tomar uma iniciativa, mas tem dúvida se toma ou não toma. É uma pessoa que acha que as coisas vão clarear entre vocês, entendeu? Mas a pessoa não sabe qual vai ser a sua reação, tá? Na verdade é essa. Mas ela vai se movimentar, ela vai ter alguma ação aí em relação a você. Por quê? Ela te estoqueia, ela te vigia. Essa pessoa é uma pessoa que ela acredita nos sentimentos dela, entendeu? Acredita nos seus. E esse sentimento faz ela ter possibilidades, tá? Ela não perdeu a esperança. Ela não te deu valor. Ela sabe disso. E isso trouxe pra ela o quê? Bloqueios. Essa pessoa não tá realizada, tá mal. Eu acho aqui, pela minha intuição, que tem gente aqui nesse montinho que fez macumba, fez algum tipo de trabalho espiritual pra essa pessoa. E tá dando certo, tá? Essa pessoa tá encantada por você. Agora eu já não acho mais, gente. Acabei de ver aqui. Realmente tem magia aqui, tá? Essa pessoa tá encantada. Essa pessoa tá amarrada a você. Ela não consegue ficar longe de você. Isso mexe muito com a cabeça dela, tá? E essa pessoa vem correndo pra sua vida. Eu vejo duas cartas de movimento. Aqui é rápido, caminhos abertos. Essa pessoa volta pra sua vida. Não vou ficar aqui enrolando, falando outras coisas, porque aqui tá bem claro. Você fez feitiço, fez magia e ela volta. Cambada de macumbeiro. Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal que mais cresce. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês.